Olá, pessoal. Aqui é a professora Karina. Vamos para a nossa segunda aula de matrizes, sempre com base no nosso livro-texto. Para tomarmos a continuação da matéria, vamos fazer uma breve revisão do que já vimos na aula anterior, resolvendo dois exercícios. No exercício 5, ele diz, sendo I2, a matriz identidade de ordem 2, determina o número real X, tal que essa matriz quadrada de ordem 2 seja igual à matriz identidade de ordem 2. Então, essa matriz é quadrada porque seu número de linhas é 2, seu número de colunas é 2, então o número de linhas é igual ao número de colunas. E, para a matriz identidade de ordem 2, nós temos uma matriz quadrada, cujos elementos da diagonal principal são 1 e os demais elementos são 0. Então, o que o exercício está pedindo é que a gente resolva essa igualdade, ou seja, descubra os valores de X para que essa igualdade se verifique. Então, a gente observa que 0 e 0 já estão ok, 1 e 1 já estão ok. Aqui, X ao quadrado menos 8 tem que ser igual a 1, ou seja, o X ao quadrado tem que ser igual a 9 e o X tem que ser igual a mais ou menos a raiz de 9, que é mais ou menos 3. Nesse termo, X mais 3 tem que ser igual a 0, ou seja, o X tem que ser igual a menos 3. Então, nós temos que o X pode ser mais ou menos 3 e temos que o X tem que ser igual a menos 3. Então, nesse caso, apenas o menos 3 satisfaz, porque satisfaz a ambas as condições. No item 6, no exercício 6, obtém os valores de X e Y de modo que essa matriz seja nula. Então, agora, lembrando que a matriz nula pode ser de qualquer ordem, não precisa ser quadrada, todos os seus termos são 0 e essa matriz que é de ordem 2, duas linhas e três colunas, terá que ser igual a matriz nula de ordem 2 por 3. 0, 0, 0. 0, 0, 0 na segunda linha também. Consequentemente, 3X mais Y menos 7 igual a 0 e 5X menos Y menos 1 igual a 0. Se observarmos esse sistema, ao somarmos as duas equações, o mais Y e o menos Y vão se cancelar, sobrando 8X menos 8 igual a 0. 8X igual a 8, X igual a 8 sobre 8, X igual a 1. No exercício 7, é dada uma matriz do tipo 2 por 3, duas linhas e três colunas, então, ela é do tipo 2 por 3 e é pedida a matriz transposta dessa matriz A. Lembrando que a matriz transposta de qualquer matriz, de qualquer tipo, é obtida transformando cada linha da matriz original, da matriz A, em uma coluna da matriz transposta, respeitando a ordem. Como assim? Então, a linha que era composta pelos elementos 5, 4 e menos 2, passará a ser a coluna 5, 4 e menos 2. E a linha 2, composta pelos termos menos 6, 0 e 3, passará a ser a coluna 2, composta pelos termos menos 6, 0 e 3. Então, essa é a matriz transposta, da matriz A, e a matriz A, que tinha tipo 2 por 3, passa a ser, ter tipo 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Já no item B, é pedida a transposta da transposta. Então, nós vamos voltar a matriz A, porque agora nós vamos fazer a transposta dessa matriz aqui. Então, a linha 1, composta pelos termos 5 e menos 6, passará a ser a coluna 1, composta pelos termos 5 e menos 6. A linha 2, composta pelos termos 4 e 0, passará a ser a coluna 2, composta pelos termos 4 e 0. E, finalmente, a linha 3, composta pelos termos 2 e 3, será a coluna 3, composta pelos termos 2 e 3, menos 2, na verdade, aqui é menos 2, né? Menos 2 e 3. Dessa forma, a transposta da transposta é a própria matriz. Isso já é um resultado que poderemos guardar para utilizar futuramente, caso necessário. Então, iniciando a continuação da matéria de matrizes, nós vamos estudar hoje operações entre matrizes. Na verdade, três operações, adição, subtração e multiplicação por um número real. A multiplicação entre matrizes será vista na próxima aula. As matrizes surgiram para facilitar o estudo de fenômenos teóricos ou práticos que envolvem mais de uma variável. Então, ele está aqui se referindo à resolução de sistemas, exemplo que nós vimos na aula anterior. Para facilitar, agilizar e principalmente dar consistência ao tratamento matricial desses fenômenos, foi criada uma estrutura algébrica para as matrizes. Isto é, foram definidas algumas operações entre matrizes e entre matrizes e números. Nesta sessão, vamos estudar essas operações. Adição de matrizes. A soma de duas matrizes do mesmo tipo. Então, para somarmos duas matrizes, elas precisam ser do mesmo tipo. Então, essa soma A e B, entre as matrizes A e B, é a matriz em que cada elemento é a soma de seus correspondentes em A e B. Então, é uma operação muito fácil. Nós vamos ver quando fizermos o primeiro exemplo. E, à medida que os exercícios forem acontecendo, nós vamos também nos referir a essas quatro propriedades da adição de matrizes, que são análogas às operações, às propriedades entre operações de números, que nós já vimos desde o ensino fundamental 1. Então, por isso, eu não vou aqui ficar repetindo essas propriedades, mas vou me referir a elas à medida que elas forem aparecendo nos exercícios. Então, no exercício 9, são oferecidas três matrizes, A, B e C. A matriz A, de ordem 2 por 3, duas linhas e três colunas. A matriz B, de ordem 2 por 3, também, duas linhas e três colunas. E a matriz C, de ordem 3 por 2, três linhas e duas colunas. Então, pelo que vimos no slide anterior, já sabemos que poderão ser somadas apenas as matrizes A e B, porque são as matrizes que possuem o mesmo tipo. Nós resolveremos nesse slide apenas o exercício A, os exercícios B, C, resolveremos posteriormente. Então, o exercício A, ele quer o resultado da soma A mais B. Então, de acordo com o que foi definido, né? 2 mais 4, 6. 3 mais 5, 8. 8 mais menos 9, menos 1. 1 mais 6, 7. Menos 4, mais 2, menos 2. E 0, mais 7, 7. Então, essa matriz, também 2 por 3, é o resultado da soma entre as matrizes de mesmo tipo, A e B. E aqui vou me referir a uma das propriedades que apareceram no slide anterior, a propriedade comutativa, que diz que se eu somo duas matrizes na ordem A mais B, eu obtenho um resultado idêntico se eu somar as duas matrizes na ordem ou contrária, na ordem inversa, B mais A. E isso daqui é algo que a gente pode confirmar observando que se eu fizer 2 mais 4, é o mesmo resultado caso eu faça 4 mais 2. 3 mais 5 é o mesmo resultado de 5 mais 3. E assim sucessivamente. Então, a propriedade comutativa, ela deriva da propriedade comutativa da soma de dois números reais. reais e fica bem nítida, bem clara de nós compreendermos por meio deste exercício. Então, agora nós vamos continuar vendo as duas últimas operações da aula de hoje, subtração de matrizes e a diferença de duas matrizes também do mesmo tipo, A e B nessa ordem, é a soma de A com o oposto de B. Então, o que está querendo dizer é que essa diferença A menos B é igual à soma entre a matriz A e a matriz oposta de B. Então, a matriz, ou essa propriedade do elemento oposto foi listada lá como uma das quatro propriedades da adição de matrizes e nós vamos ver no exercício como a gente obtém facilmente a oposta de uma matriz. Multiplicação de um número real por uma matriz o produto de um número real K por uma matriz A qualquer é a matriz em que cada elemento é o produto de seu correspondente em A pelo número K. e a gente indica sim número real K vezes a matriz A ou simplesmente KA. Então, vamos resolver os dois exercícios que ficaram faltando dessa forma exemplificando essas duas operações. Então, vamos resolver os itens B e C que estão faltando aplicando os conhecimentos de operação que vimos até agora. Então, podemos o que eu já vou alertar é que é um raciocínio simples, estão sendo cobrados conceitos que nós já conhecemos de soma, subtração, multiplicação de números, o que pode nos prejudicar é falta de atenção. Então, vamos fazer tudo isso com muita atenção para não errarmos bobagem. Então, na letra B, analisando, nós vamos multiplicar a matriz A por 2 e vamos somar com o oposto da matriz B, com a matriz oposta de B. Isso seguindo a definição que acabamos de ver nos slides anterior, mas podemos também fazer 2A menos a própria matriz B. Inicialmente, eu vou fazer dessa forma que é para nós vermos a propriedade de matriz oposta, de elemento oposto que foi descrito lá entre as quatro propriedades da adição de matrizes. Então, ao fazermos 2 vezes a matriz A, obtemos 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos 4, menos 8, e 2 vezes 0, 0. A matriz oposta de B é obtida trocando todos os sinais dos termos da matriz B. Então, o oposto de 4 menos 4, o oposto de 5, o oposto de 9, o oposto de 6, o oposto de 2, o oposto de 7, oposto ou simétrico. E, ao somarmos essas duas matrizes, obteremos 4 mais menos 4, 6 mais menos 5, 16 mais menos 9, 16 menos 9. na verdade, 16 mais 9, 25. Depois, 2 mais menos 6, que dá menos 4, menos 8, mais menos 2, que dá menos 10, e 0 mais menos 7, que dá menos 7. Então, essa matriz é o resultado da soma entre as matrizes 2A e menos B, ou ainda, a subtração entre 2A e menos B. Para resolvermos o item C, vamos multiplicar a matriz A por 3, vamos obter a matriz transposta de C, depois nós vamos multiplicar por 1 meio e fazer a subtração. Então, agora, ao contrário do que eu fiz no item B, onde eu calculei a matriz oposta de B e fiz a soma depois, eu vou fazer a subtração para nós vermos as duas maneiras de resolução. Então, no item C, primeiramente, vamos fazer 3 vezes A, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 8, 3 vezes 1, vezes menos 4 e vezes 0, obtendo a matriz 3A. Vamos agora obter a transposta de C. Então, a transposta de C, lembrando, vamos linha 1 transformar em coluna 1, linha 2 coluna 2, linha 3 coluna D, 3. Então, dessa forma, essas duas matrizes passam a ter o mesmo tipo, consequentemente, nós agora vamos poder somar ou subtrair as duas matrizes. Mas, antes disso, temos que calcular o meio da transposta de C. Então, nós vamos multiplicar cada termo de C por um meio ou ainda, vamos dividir cada termo de C por 2. Então, 2 dividido por 2, 8 dividido por 2, menos 4 dividido por 2, 0 dividido por 2, 6 dividido por 2 e menos 10 dividido por 2. Então, lembrando que eu dividi por 2 porque multiplicar por um meio é o mesmo que dividir por 2. e finalmente faremos 3A menos o meio da transposta de C que é o resultado pedido, né? O item C, operação pedida. Então, nós vamos fazer essa matriz menos essa matriz. Então, muita atenção para não errarmos bobagem. Se eu estivesse em sala de aula eu ia pedir, gente, fiquem atentos com minhas contas, me avisem se eu errar. Mas aqui é tudo sozinha. 6 menos 1 9 menos 4 5 24 menos menos 2 então vai ser 24 mais 2 26 3 menos 0 menos 12 menos 3 menos 15 e finalmente 0 menos menos 5 que é 0 mais 5 5. então este é o resultado da operação pedida no item 5. Esse exercício 10 que é da PUC Campinas São Paulo ele é cheio de detalhes para a gente errar. Raciocínio simples, relativamente simples, mas muitos cálculos delicados aqui. Então, atenção máxima. Ele oferece duas matrizes A e B ambas quadradas de ordem 2 e ambas dadas de forma genérica. Então, nós vamos ter que calcular cada um dos termos dessas duas matrizes quadradas. Então, já que elas são de ordem 2, ambas vão ter esse rostinho aqui. A1 A1 2 A2 1 A2 2 lembrando que o I representa a linha e o J representa a coluna em que o termo se encontra. Então, a matriz B será B1 B1 2 B2 1 B2 2 2 2 Continuando, vamos determinar o valor dos termos da matriz A. Cada termo da matriz A é dado por 2 vezes I menos 3 vezes J. Então, aqui, construindo a matriz A, o A1 1 será 2 vezes 1 menos 3 vezes 1 que é 2 menos 3 que é menos 1. Então, a matriz A vou começar a construir ela aqui embaixo. O A1 1 o elemento da linha 1 e coluna 1 é menos 1. O elemento da linha 1 e da coluna 2 é 2 vezes 1 menos 3 vezes 2. Então, estou substituindo nessa expressão 2 menos 6 que dá menos 4 aqui está. o elemento da linha 2 e coluna 1 é 2 vezes 2 menos 3 vezes 1 que é 4 menos 3 que é 1. E, finalmente, o elemento que está na linha 2 e na coluna 2 2 vezes 2 menos 3 vezes 2 que é 4 menos 6 que é menos 2. Então, dessa forma, obtemos aqui a matriz A. Agora, vamos para a matriz B. É uma forma de expressão um pouco mais complicada, um pouco mais elaborada. Então, diz a essa propriedade que se os i's forem menores ou iguais ao j os valores, os termos são obtidos fazendo i menos j. Já se o valor de i for maior do que o valor de j, o termo será obtido fazendo i mais j. Então, vamos devagarzinho. Quais são os termos da matriz B onde os i's são menores ou iguais ao j? Então, 1 é menor ou igual a 1, 1 é menor ou igual a 2 e 2 é menor ou igual a 2. Então, os termos B1, B1, 2 e B2, 2 serão todos eles calculados fazendo o i menos j. Então, 1 menos 1 zero. Então, aqui eu estou obtendo a matriz B zero ou menos 2 que é o menos 1 e 2 menos 2 que é zero. Esse termo que sobrou, o termo B2, 1, o i dele é maior do que o j. Então, como o i é maior do que o j, a expressão que vai determinar o valor desse termo é i mais j. i mais j. Então, o valor do termo será 3. Então, estamos aqui com a matriz B. Primeira linha, zero menos 1. Segunda linha, 3, zero. Mas, o que ele pediu foi A menos a transposta da matriz B. Então, aqui nós vamos ter que calcular, determinar a transposta da matriz B. Para isso, a linha 1 virará coluna 1 e a linha 2 virará coluna 2. Agora sim, estamos prontos para fazer a nossa subtração. Menos 1 menos 0 menos 1. Menos 4 menos 3 menos 7. 1 menos menos 1 é 1 mais 1. 2 e menos 2 menos 0 menos 2. Sendo esse o resultado da questão. Então, relembrando, nesse exercício foram oferecidas duas matrizes quadradas de ordem 2. Fizemos aqui a sua forma genérica. A matriz A foi, cada termo foi calculado fazendo 2I menos 3J. Lembrando que o I representa a linha e o J a coluna em que o termo se encontra. Então, calculamos cada um deles utilizando 2I menos 3J. Essa foi a expressão segundo a qual nós calculamos cada um desses termos da matriz A e colocamos aqui a matriz A pronta. Depois, partimos para a matriz B que nos informou que quando o I for menor ou igual a J, o cálculo do termo será feito pela expressão I menos J. Então, os termos B1, olha, 1 é menor ou igual a 1, 1 é menor ou igual a 2 e 2 é menor ou igual a 2. Então, esses três termos são calculados, seus valores, fazendo I menos J e obtivemos esses três valores 0, menos 1 e 0 localizando na matriz. E o último termo, que é o termo B2,1 que ficou sem calcular, possui o I maior do que o J e quando o I é maior do que o J a expressão para cálculo é dada por I mais J. Então, fizemos I mais J obtendo três. Completamos aqui o elemento que faltava na matriz. só que agora ainda precisávamos obter a transposta de B. Ao obtermos a transposta de B pegamos cada linha da matriz B, linha 1 virou coluna 1, linha 2 virou coluna 2. Finalmente pudemos fazer a subtração entre A e a transposta de B que era o pedido da questão. Então, na próxima aula nós vamos começar a partir deste exercício 12, um exercício bastante contextualizado e bastante importante. Então, já estou aqui dando dicas importantes de como esse assunto de matrizes pode ser cobrado e vai ser cobrado na próxima avaliação nossa, bem como nas questões de faculdades, de vestibular de diversas universidades. Seria ótimo se vocês já dessem uma lida no exercício e fossem tentando compreender essa linguagem matemática aplicada neste exercício. Até lá! Tchau! Tchau!